Música Música Já me dá o conselho, minha irmã, com o linguarão da vida de alguém, tentar fazer diferente antes do santo lugar. Música 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 Letras também, eu tenho frio Se tem puta voltava, vá atrás e já andava Vamos hoje acusar, fica só poder coer Se tem puta voltava, vá atrás e já andava Vamos hoje acusar, fica só poder coer Amizade só vendejo, amigo catemás Maiorias de amor, só trocaram por dinheiro Amizade só vendejo, amigo catemás Maiorias de amor, só trocaram por dinheiro Tem dor ali, tem dor falar Mundo trabalhado, cheio de testes Tem dor ali, tem dor falar Mundo rolidado, guerra bonita Deus por favor, Deus pia para nós Deus por favor, Deus pia mundo Mundo caça sabe, mundo caça nada Me beija com o ódio, o sol de mar Amigo de corpo, é que amigo Amizade só navar, canta funcionar Amizade é com o Zanini, amizade é com o Zanani Amizade é com a cruz, a patroca por dinheiro Tem dor ali, tem dor falar Mundo trabalhado, cheio de tristeza Tem dor ali, tem dor falar Mundo rolidado, cheio de maldade Amizade é com o Zanini, amizade é com o Zanini 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 Guerra de Unidade 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 Ninguém quer descer por nada, passa a puta a trabalhar Tudo o mundo tem, tudo o mundo a conseguir Ninguém quer descer por nada, passa a puta a trabalhar Tudo o mundo tem, tudo o mundo a conseguir Acabou julgar ninguém, acabou julgar ninguém Acabou julgar ninguém, tudo cuja tem ser hora Acabou julgar ninguém, acabou julgar ninguém Acabou julgar ninguém, tudo cuja tem ser hora Quinta mãe de Deus é o fim de poder Ele que sabe, o que ele quer levar ou viver Que tamanha é ele, é ele que tem poder Ele que sabe, o que ele quer levar ou viver Acabou julgar ninguém, acabou julgar ninguém Acabou julgar ninguém, tudo cuja tem ser hora Cabo churga ninguém, cabo churga ninguém, cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Cabo churga ninguém, cabo churga ninguém, tudo o que você tem se arar Não vou julgar ninguém, não vou julgar ninguém, não vou julgar ninguém, por um cujo a penciara. Obrigado, meu Deus, obrigado, minha povo, obrigado, meus onços, que nos custaram a mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, minha povo, obrigado, meus onços, que nos custaram a mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meus onços, que nos custaram a mim. Obrigado, meu Deus, obrigado, meus onços, que nos custaram a mim. Em casa da terra, em que me disseram a destruir, em que me tentem acabar com minha vida, só para a moda inveja com ódio, a mundo família com família. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4